Irmãos e irmãs, você que nos visita, nós vamos ler outra vez o texto que foi objeto da nossa reflexão, meditação, aqui na semana passada. Tempos de muita incerteza, de muitas inseguranças, um contexto que acaba instalando no coração de tanta gente muita perplexidade, dúvida, que a gente fica sem saber exatamente o que virá, o que será do dia seguinte. Então, acho que vale a pena a gente voltar a esse texto tão precioso e tão didático, em que Jesus trata do que a Organização Mundial da Saúde considera ser a doença desse século, a ansiedade e os seus efeitos todos, a inquietação que entra, que subjuga, que domina, inclusive o coração de tantos de nós, em tantas situações, nós, crentes em Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 25 e diante. Mateus, capítulo 6, do verso 25 até o verso 34. Você, por favor, dê uma verificada para ajudar alguém ao seu lado, sem Bíblia. Se você não tiver contexto, você pode olhar para o seu lado, de modo que todo mundo consiga acompanhar a leitura desse texto. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos nos colocar de pé outra vez para a gente ler esse texto sagrado. Jesus, então, prosseguindo no chamado Sermão do Monte, se dirige aos discípulos, aos crentes, nesses termos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os líderes do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais há vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Louvado seja o Senhor. Palavra maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo, inerrante, infalível palavra de Deus. Senhor, pedimos a assistência do Espírito Santo, inspirador dessa palavra tão maravilhosa, para lançar luz nos nossos corações, na nossa mente, para compreendermos os termos daquilo que foi registrado pelo Espírito de Deus, nesse texto sagrado, que tu nos ajudes a termos agora ouvidos para ouvir-te, e me ajudes no sentido de que aquilo que seja falado nos venha da tua parte, para o louvor da glória de Jesus entre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Meus irmãos, há muita coisa maravilhosa nesse texto aqui, fascinante. Uma delas é o fato de que Jesus é, como disse anteriormente, muito didático. Ele, o mestre, trata de argumentar com seus discípulos, logicamente. E é claro que é uma lógica que só cabe no coração, na cabeça, na mente de discípulo. Mas Jesus é muito detalhado na argumentação. Ele é muito argumentativo, como alguns de nós são. Você sabe, a gente que não gosta muito de discussão, outros que são bons, ótimos debatedores. Cristo, nesse ponto, tratando de um assunto gravíssimo, que ameaça a saúde espiritual dos seus discípulos, reforçou o princípio, o mandamento, por três vezes. Não andeis ansiosos. Não vos inquieteis. E torna a dizer, no verso 34, encerrando esse texto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. E Cristo explica, dá as razões, enuncia cinco certezas que tem que encher o nosso coração, segundo a lógica do Espírito do Senhor, segundo a lógica que cabe no coração, na mente, na memória, para nutrir a fé dos discípulos. Vimos essas cinco afirmações de Jesus no domingo passado. Agora, a pergunta é a seguinte, afinal de contas, para além dos benefícios que o Rivotril, ou que o Frontal, ou que o Aristabe, estou me arriscando aqui do que eu conheço da área, entrando no campo de alguns, ou outros medicamentos mais, eu disse para vocês no domingo passado, que essa enfermidade, da inquietação, da ansiedade, faz a festa da indústria farmacêutica, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Só no Brasil, é indústria de mais de 2 bilhões de reais por ano. Além do benefício que, eventualmente, tais medicamentos trazem, tem trazido para tanta gente, reduzindo, minorando o seu sofrimento, à vista de ansiedade, quadros assim, de inquietação, de depressão, Cristo trata especificamente da questão espiritual. E depois de anunciar essas cinco razões, lógicas, certezas que tem que encher o nosso coração, nutrir a nossa fé, para que a gente se veja livre do drama da ansiedade e da inquietação, o Senhor vai nos indicar quais são os remédios para curarem o coração do crente, dos discípulos, diante de situações de ansiedade. O Senhor estava falando aqui de um veneno que ameaça dominar a vida do crente. Não é uma coisinha simples, uma preocupaçãozinha qualquer. Não é uma coisa de menor importância. Por isso é que Jesus insistiu, reforçando por três vezes o mandamento. Por isso é que ele foi tão didático, argumentativo. E agora, então, seguem-se aqui o que eu quero dizer para vocês, comentar, compartilhar. Quais são, enfim, os remédios que o Espírito de Deus deseja aplicar no nosso coração, de modo que a gente viva uma vida livre da escravidão, da ansiedade e das inquietações. Vale dizer, repetindo daqui o que falamos na semana passada, que é um mal que não discrimina ninguém. Não é monopólio dos ricos que têm medo de perder o que têm. Não é monopólio dos que não têm. E, por isso, vivem a aflição de não saberem o que será do seu dia. Não é monopólio do pessoal de classe média, mas estável, de quem tem uma vida arrumadinha do ponto de vista financeiro. Ataca a todo mundo. Por isso é que Jesus foi tão enfático na sua argumentação. E o primeiro remédio prescrito pelo Senhor, que salta aos olhos aqui desse texto precioso, maravilhoso, depois de ter reforçado aquilo que são as certezas da fé que tem que encher o nosso coração. Você pode depois ouvir, se não ouviu a mensagem da semana passada. Mas a primeira recomendação de Cristo tem a ver com a questão da fé. Ele censurou os discípulos. Verso 30, no final do verso 30, depois de logicamente argumentar com os seus, contra a ansiedade, diz Jesus assim, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, então, a simplificação não é minha, a redução da causa essencial do problema não é minha, é de Jesus. O que Cristo, enfim, está dizendo é o seguinte, discípulo, vivendo às voltas, ou cheio, subjugado pela ansiedade, pela inquietação, tem um problema sério e grave quanto à fé. Disse Jesus, quanto mais a vós, homens de pequena fé, raciocinando com Cristo aqui, com o texto sagrado, de outra forma, significa dizer o seguinte, a fé é inversamente proporcional. a porção de fé, a pujança de fé no nosso coração, é inversamente proporcional às doses de ansiedade, de inquietação, que enchem, que podem encher o coração do crente. Quer dizer o seguinte, quanto mais pujante for a fé do discípulo de Jesus, no Senhor, no seu Senhor, no meu Senhor, no nosso Senhor, e na sua palavra, menores serão os índices de ansiedade, de inquietação. É o raciocínio cristalino de Jesus. Então, a primeira questão que tem a ver com o remédio espiritual para nos vermos livres da ansiedade, da inquietação, desse tirânico domínio, tem a ver com a fé. Nossa fé precisa crescer. Precisamos crer mais em Jesus e na sua palavra. É como se o mestre nos dissesse assim, não andeis ansiosos, equivale a dizer, exerçam mais plenamente a sua fé em Cristo, na sua palavra e nas suas promessas. O que se passa no coração do discípulo, tantas vezes nos quais eu me incluo, nesse grupo, as voltas com a ameaça da ansiedade, da inquietação, especialmente em tempos tais como os que nós estamos a viver nesses dias, é que parece que a gente segmenta a vida e as questões da vida. Cremos em Jesus como nosso Salvador, o que não é pouca coisa, mas é como se o nosso Salvador, o que garante a nossa salvação, o que garante a minha vida eterna nos céus, obra maravilhosa, não seja capaz de dar conta das questões que têm a ver com a minha vida, com o que são, ou sejam, os focos das minhas ansiedades e da minha inquietação. A gente separa as coisas. Creio em Jesus. É como se a gente raciocinasse assim, implicitamente. Eu creio em Jesus como meu Salvador, mas não creio nas suas promessas e na sua palavra. Então a gente confina a fé à questão, torna a dizer que não é de somenos importância, de alta importância, do rumo eterno da minha vida, da destinação da minha alma, mas quanto a dar conta das questões locais, aí eu já duvido. Então me deixo frequentemente dominar e subjugar pela ansiedade, pela inquietação. É como se não valessem as promessas de Deus para a nossa vida. É como se, como aconteceu com Pedro, relato de Mateus mesmo, as circunstâncias, o contexto, o vento contrário, o tamanho das ondas e do mar, nos quais nosso barquinho, frágil e pequenininho, navega, dominassem e governassem o nosso coração. Pequena fé se instala, se estabelece, se configura quando o que governa os seus sentimentos e as suas emoções, as suas expectativas, não é a promessa de Deus, não é a palavra de Deus, não é Cristo meu e o seu, o nosso Salvador, são as circunstâncias. Então a gente se vê afogado, achatado, amassado, pisado pelas circunstâncias. Foi o que aconteceu com Pedro, vocês se lembram? Caminhou por sobre as ondas e o texto sagrado diz Mateus mesmo, vendo a força do mar e do vento, teve medo. É como se a gente não aceitasse aquelas cinco certezas que a gente anunciou aqui desse texto na semana passada. Soberania de Deus, o cuidado do Senhor com seus filhos, vejam que argumento extraordinário que Jesus usou, Cristo, Deus, o Criador, cuida das aves, suas criaturas, quanto mais haverá o Deus Todo-Poderoso, cuidar dos seus filhos. É como se a gente não aceitasse essa palavra nos tempos de crise e de luta na nossa vida e no nosso coração. No texto de Mateus mesmo, Evangelho, há duas situações em que Jesus se admira, por assim dizer, com o tamanho da fé de alguém que dele se aproximou, em situação de muita angústia. Você deve se lembrar, um centurião, um comandante de um grupo de soldados, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, tem compaixão do meu servo que está lá em casa sofrendo horrivelmente, paralítico. E Jesus disse, eu vou curá-lo. Então, aquele homem falou, não, Senhor, não é nem preciso, Senhor, ir até a minha casa, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu sei como é que funciona nessa história de hierarquia, de manda quem pode e os demais obedecem a sua palavra imperiosa que se cumpre. O centurião disse, basta uma palavra, eu digo ao meu soldado, vai, ele vai, e ao outro faz isso, ele o faz, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E Jesus se admirou, disse, que fé extraordinária, eu afirmo a vocês que nem já é, eu vi fé como esta. uma outra situação, uma mulher cananeia se aproximou de Jesus em crise aguda. E o texto está falando de coisas como pão, bebida, vestuário, o que é que se pode dizer de preocupações que extrapola em muito, do ponto de vista da sua natureza e do seu valor, a estas, o destino dos nossos filhos, as situações familiares graves e sérias pelas quais tanta gente passa, era a situação daquela cananeia, se aproximou de Jesus dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha filha que está horrivelmente endemoniada. E Jesus continua andando e a mulher insistiu, 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 tem misericórdia de mim. E Jesus disse, olha, não convém tirar o pão dos filhos e entregá-lo aos cachorrinhos. e então a mulher insistente na sua grande fé disse, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus disse, oh mulher grande a tua fé, faça-se conforme a tua fé e a sua filhinha ficou imediatamente livre e curada de todo o mal. Precisamos crer mais em Jesus e na sua palavra. Crer mais significa agir como esses dois que citei. Gente que vive às voltas com crises homéricas, dramas, situações de solução completamente impossível. E se eu fosse fazer uma entrevista aqui rápida com vocês, quem vive situação de solução impossível, eu me arrisco a dizer que muita gente, talvez todos nós dissessemos, ah, esta situação humanamente impossível de solução. Grande fé é você ser insistente batendo a porta do Senhor, insistente, insistentemente e recorrer a Jesus de maneira exclusiva. Sabe aquela situação que a gente diz de pessoas que acendem uma vela para Deus e outra para o inimigo? essa gente cuja fé o Senhor elogiou buscou Jesus como o último e o único recurso entregaram-se completamente e mais aplicaram na sua mente e no seu coração a lógica do discípulo de Jesus. Bem, isso é solução impossível para mim, para os meus termos, para quem me poderia ajudar, mas não para o meu Jesus. Insistiram com o Mestre e formularam na sua cabeça e no seu coração uma possibilidade, comer o pão que caía da mesa, as migalhas, uma migalha serve, com a mulher de Mateus capítulo 10, hemorrágica, se aproximou de Jesus dizendo assim, se eu tão somente tocar suas vestes ficarei sarada. grande fé significa isso e insistente exclusivamente a Jesus com sua vida, com suas questões, com o foco todo de suas ansiedades e inquietações. Em segundo lugar, admitir o impossível, como as crianças fazem. Tem criança lá em casa agora e a dinâmica da vida familiar mudou completamente. Guilherme, deve estar ouvindo aqui essa pregação, não sei se ele vai aguentar esse longo discurso ou se vai cair dormindo como um varão chamado Eutico quando Paulo pregava longamente. Isso aconteceu lá. É o meu consolo, porque Paulo fez gente dormir numa mensagem. Então, se alguém tirar um soninho aqui enquanto eu falo, não será tão desabonador assim para a minha pregação. mas enfim, as crianças têm uma capacidade extraordinária de crer em histórias extraordinárias, não é assim? Por isso é que Jesus declarou que o nosso coração tem que ser infantil nas nossas relações com o mestre. Nos aproximando dele, olhando para as suas promessas que nos soam eventualmente altamente improváveis de se aplicarem à minha vida e à situação particular da minha experiência pessoal, mas de maneira infantil aceitar que a palavra vale nos seus termos. Não ser desse tipo que argumenta com Deus e é impermeável a argumentação do Espírito Santo. Nesses tempos de muita discussão política a gente tem lidado assim de ambos os lados ou de todas as correntes, gente que cristaliza as suas posições e não há argumento que o faça enxergar um outro lado da questão. Isso vale para todo mundo, alguns em particular. Parece que há crentes assim. Cristo é meu salvador, mas quanto aceitar a sua argumentação de que ele governa soberanamente todas as coisas, de que ele haverá de prover, de que eu tenho mais valor do que uma bela flor lindíssima a quem de maneira esplendorosa Deus pela providência geral vestiu com tanta beleza, mas que morre, daqui a pouquinho já morreu essa rosa tão bela e diz o Senhor quanto mais vocês que tem vida imortal que estão sendo vestidos para a eternidade de modo infantil, eu preciso aceitar essas extraordinárias histórias da intervenção de Deus na minha vida, no passado, no povo de Deus. Crer no impossível, como os heróis descritos em Hebreus capítulo 11 versículo 1, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Grande fé é vivermos nós num mundo visível de crises absurdas, de bizarrices para todo lado, de perplexidade o tempo todo, enxergando o invisível, o agenciamento das forças espirituais, Deus mandando legiões de anjos que você pode enxergar pelejando a seu favor, a meu favor, a favor dos desígnios soberanos de Deus nas nossas vidas. Aquela gente descrita em Hebreus capítulo 11 era gente assim, sofrendo o absurdo de tortura, de morte, as maiores loucuras acontecendo com eles, mas uma certeza muito serena que lhes dava essa confiança maravilhosa, Deus nos chamou, estamos marchando na direção da cidade celestial, cumprimos um propósito maravilhoso que não será frustrado por diabo algum, crer mais em Jesus em sua palavra, mas há um segundo remédio que esse texto de Jesus aqui nos ensina, verso 31, é sutil a mensagem, mas não menos importante, portanto, não vos inquieteis dizendo, não vos inquieteis dizendo, o remédio aqui é o seguinte, Jesus me exorta no sentido de que eu não insista mais em falar das incertezas da vida o tempo todo, envenenando a minha alma, preparando no meu coração o terreno para que eu fique mais ansioso e inquieto ainda, não vos inquieteis dizendo, alternativamente a essa conversa, essa cantilena que às vezes se torna insuportável e que envenena a alma dos discípulos e dos crentes relativamente às incertezas da vida, vamos afirmar as certezas da nossa fé todo dia, por que que você não se compromete, eu sei que alguns já fazem assim, de ao levantar da cama, aquela preguiça geral, não sei, tem gente que levanta às cinco da manhã, lépido, faceiro, prontinho para o dia, para o expediente, mas eu sei que não é o caso da maioria, me parece assim, mas por que que você não faz isso? Segunda-feira, você sofre aquela síndrome da musiquinha do fantástico, sabe o que que é isso, toca aquela música, você sai do culto feliz da vida e tudo, vai assistir o fantástico e aí já começa a tocar aquela musiquinha, a ansiedade, porque você sabe, meu Deus, tudo que é bom engorda, é pecado, dura pouco, mentira total isso daí, mas é a cabeça da gente, você diz assim, o fim de semana delicioso, passou rápido, sol do outono, igreja, bênção, família, almoço gostoso, maravilha, Fluminense ganhando, não sei se aconteceu esse acidente que raramente acontece no campeonato brasileiro, às vezes acontece, enfim, você feliz da vida, e aí, à noite, domingo, amanhã, meu Deus, vou começar aquela agenda pesadona, por que que você não se compromete, ao invés, ao invés de dizer que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, repetir as certezas da fé, como o primeiro exercício da manhã, aquela cara amassada, eu sei que não é o seu caso, pelo menos é o meu, você acorda com aquela cara terrível, só o seu cônjuge suporta, acontece, não é? Você pensa, todo mundo é bonitinho desse jeito, o Fernando hoje, já me fez ganhar o dia, me chamou de bonitinho, enquanto ele fazia esse elogio à minha pessoa, eu lembrei que é verdade, é bíblico, provérbios diz, o coração alegre aformoseia o rosto, melhor botox, que você pode se aplicar, é viver com Jesus, porque o seu coração feliz, gera em você uma expressão radiosa, e não tem feio no povo de Deus, gente que vive cheia do Espírito Santo, é tudo bonito, e nem é bonitinho no diminutivo, não é bonitão, lindão, lindona, Ronaldo, nosso querido diácono, ele encontra com a gente, Josué, dá logo um abraço, meu lindão, já ganho o dia, mas enfim, por que você não acorda numa segunda-feira de manhã, e na terça de novo, e na quarta, e na quinta, repetindo para o seu coração, diante do espelho, ao pé da cama, essas certezas maravilhosas, Salmo 27, versículo 1, e tantas mais, você poderia repetir, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Salmo 18, versículo 1, eu te amo, ó Senhor, rocha minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, em quem me refugio, o Senhor é o meu escudo, a minha salvação, clamo ao Senhor, porque Ele me ouve, repita, estas certezas da fé, diariamente, como quem toma remédio de homeopatia, você sabe, como é que funciona, aquelas pílulazinhas, que você tem que tomar, as vezes de hora em hora, é chata, a beça, não é gente? Não sei quem já foi, fez tratamento de homeopatia, o tempo todo, tem que encher o seu coração, então diz Jesus, não vos inquieteis, dizendo, terceiro lugar, no verso 32, o Senhor continua, prescrevendo, uma receita, olha gente, aqui, é impossível simplificar, porque Jesus não simplificou, é como um médico, que deixa você, eu já vi essas situações acontecerem, você vai para uma consulta médica, e pensa que vai sair, ileso, e sai com, dez remédios, mas tudo isso, é meu filho, porque você está com pressão alta, com, o que mais, que pode dar, pressão alta, colesterol alto, com problema nas juntas, está doendo aqui, não tem jeito, tem que encarar, essa montanha aqui, vai fazer bem para você, é mais ou menos assim, que Jesus cercou o problema, que é grave, e que tem muitas facetas, é um problema de falta de fé, disse o Senhor, segundo lugar, é um problema de mau uso, da palavra, que abençoa, mas que envenena a alma também, não significa dizer, que ninguém mais vai falar de política, é bom, gostou em determinado sentido, sim, do contexto, bom que a gente se informe, trate, mas o tom, não pode ser o mesmo tom, de quem não tem fé, terceiro lugar, diz o Senhor, verso 32, porque os gentios, é que procuram, todas estas coisas, a terceira recomendação, do mestre, é a seguinte, sejam diferentes, dos que não tem esperança, o sermão do monte, o tempo todo, é uma indicação, de que devemos, nos diferenciar, dos escribas, dos fariseus, e agora também, dos gentios, dos ímpios, dos que não tem a Cristo, como seu Senhor e mestre, dos que não tem a salvação, diz Jesus, não sejam como os gentios, qual é a lógica dos gentios, na qual, a gente se mete, frequentemente, muitas possibilidades, filosóficas, do raciocínio gentil, uma delas, a do que a gente poderia chamar, que se chama, filosoficamente, de fatalismo, uma visão determinista, da vida, de que o que, deve ser, será, não importa, o que você possa fazer, de diferente, então, essa visão fatalista, acaba, aprisionando, tanta gente, e é raciocínio próprio, dos gentios, ou então, de um outro lado, aquele raciocínio, típico, de que não tem o Senhor, de que a vida, não passa, de um grande acidente, tudo é fortuito, tudo é casual, e eu navego, como falamos aqui, recentemente, com uma espécie, de barco, sem rumo, é o pensamento gentil, que, coloca peso, na sorte, tempos atrás, eu vi com a Moniquinha, um filme, de Woody Allen, interessantíssimo, raramente, o filme dele, é ruim, é desinteressante, o filme chama, ponto final, match point, e ele começa, com a frase, que eu copiei aqui, é um narrador, não vou contar o filme, porque senão vai perder a graça, aqui, se você quiser assistir, não é um filme muito novo, não, mas ele fala, dessa, situação, da vida, a vida exposta, a sorte, o destino das pessoas, sujeito a sorte, e o narrador, no começo do filme, do Woody Allen, match point, diz assim, eu prefiro, ter sorte, do que ser bom, as pessoas, tem medo, de encarar, que uma grande parte, da vida, está dependente, da sorte, há momentos, num jogo, e o match point, é uma referência, a um jogo de tênis, há momentos, num jogo, quando a bola, atinge o topo, da rede, e por uma fração, de segundo, ela pode avançar, ou retroceder, com pouco de sorte, ela vai em frente, e você ganha, ou não, e você perde, gentios, pensam que a vida, é no final das contas, uma grande loteria, diz Jesus, com essa base, de reflexão, de filosofia, os gentios, vivem a procurar, estas coisas, o que é visível, o que é material, fazem disso, o foco, para investirem, gastarem todas as suas energias, sejam diferentes, é de, de você se perguntar, diante das crises, que enchem seu coração, de inquietação, e ansiedade, será que eu estou agindo, igualzinho, a um outro, que não tenha Cristo, que não dispõe, dessas gloriosas, certezas da fé, de Jesus, não sejam, como os gentios, e o Senhor avança, para um quarto, remédio, no verso 33, e diz assim, e então nesse ponto, o Senhor vai fundo, para identificar, a origem essencial, a causa básica, da situação, em que a ansiedade, passa a ser o Senhor, o dominador, na vida de alguns, discípulos seus, inclusive, ele diz, verso 33, buscai pois, em primeiro lugar, o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas, vos serão acrescentadas, interessante, já citei para vocês, vou repetir, que no verso 25, Jesus fez uma conexão, desse texto, relacionado a ansiedade, a inquietação, com aquilo, que ele vinha tratando, anteriormente, verso 25, por isso, vos digo, o por isso, tem a ver, com o que Jesus disse, é impossível, vocês, servirem a dois senhores, nesse ponto, diz Cristo o seguinte, no final, das contas, a ansiedade, ou alguém, discípulo, que se deixa vencer, subjugar, pela ansiedade, pelas inquietações, o que está em jogo, é uma disputa, de senhorio, impossível, servir a dois senhores, vocês, discípulos, nós, temos que escolher, a quem vamos servir, se a Cristo, como foco, da nossa vida, como, quem vai, por assim dizer, esgotar, as nossas emoções, energias, as nossas paixões, e desejos, mais intensos, e sublimes, demais ambições, da vida, serão, subservientes, a esse grande amor, por Jesus, e pelo avanço, do seu reino, ou, vão permitir, que as causas, que plantam ansiedade, e inquietação, nos seus corações, sejam o seu senhor, como comenta, um comentarista, muito caro a nós aqui, Martin Lloyd-Jones, é como se Jesus, fosse de certo modo, irônico, nesse ponto, para dizer o seguinte, olha, vocês querem andar, preocupados, preocupem-se, com a sua relação, com Deus, preocupem-se, em conhecer, mais a Deus, a Jesus, preocupem-se, com as coisas, que são as grandes, preocupações, do coração de Deus, o seu reino, e a sua justiça, de modo, que andando, vocês discípulos, cheios, destas santas, preocupações, não haverá, nos seus corações, espaço e lugar, para outras, preocupações, que acabam dominando vocês, plantando na vida, envenenando o coração de vocês, com ansiedade, com inquietação, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, e a sua justiça, e todas as demais coisas, vos serão acrescentadas, uma curiosidade, para você refletir, sobre como anda o coração, dos brasileiros, li esses dias, uma coisa, de fato, curiosidade, mas que dá uma amostra, do ambiente, do que se passa, no coração, de tanta gente, era a respeito, do prêmio, da mega cena, da virada, no ano passado, mais de 100 milhões, de apostas, e o articulista, fez o raciocínio, dizendo o seguinte, é como se, um, em cada dois brasileiros, tivesse feito, sua fezinha, e o prêmio, avançou, para 220 milhões, de reais, alguma coisa assim, e o artigo, se encarregou, de ser enriquecido, com entrevistas, com vários apostadores, você passa, na porta, de casa lotérica, aquela fila, eventualmente, alguns crentes, assim, meio, meio, né, constrangidos, e se forem flagrados, vão ter uma desculpa pronta, bom, eu vou dar uma gorda oferta, já pensou, se eu faturo esse prêmio, sozinho, 220 milhões, são 22 milhões, para a igreja, constrói vários, desses prédios, aí, facinho, facinho, resolve esse problema, mas enfim, qual é a expectativa, no coração, do apostador brasileiro, médio, uma bela casa, um iate, o que mais? Algumas preocupações, que eu francamente considero, lícitas e justas, dependendo do contexto, verem-se livres, do seu chefe, para sempre, não trabalhar mais, viajar, 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 Daniel Cardoso, não ganhou a mega cena, da virada, e viaja, 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 e leva consigo, vários dos nossos crentes, aqui, de maneira maravilhosa, justa, santa, belíssima, abençoada, nada contra, mas enfim, tudo isso, dá a indicação, das preocupações, que a gente tem, o mesmo artigo, fazia uma menção, interessantíssima, a uma pesquisa, feita por um instituto, internacional, que mede, satisfação do povo, dos povos, e a pergunta era a seguinte, eu meço, uma afirmação, que foi feita por, entrevistando, 16 mil pessoas, ou mais, de várias nações, de terceiro mundo, primeiro mundo, etc, eu meço, o meu sucesso, pelas coisas, que possuo, eu meço, o meu sucesso, pelas coisas, que possuo, e o que me chamou a atenção, nesse texto, é que o texto dizia, que 50% dos brasileiros, concordam, com essa afirmação, sucesso, associado, às coisas, que possuem, e o texto dizia, é impressionante, porque, os brasileiros, estão acima, da média mundial, que é 34%, e o mesmo texto, dizia, que na Suécia, diante da mesma afirmação, somente 7% dos suecos, concordavam, provavelmente, porque eles tem, um nível de vida diferente, enfim, a questão, das razões, não é o ponto, tem a ver, com as expectativas, do nosso coração, Jesus então, disse, não procurem, estas coisas, não busquem isso, como sua ambição, busquem, ambicionem, o reino de Deus, o avanço, do reino de Deus, e a sua justiça, o que significa isso, muito, daria uma tese, um congresso, evangelizem, encham os seus corações, desse ardor, evangelístico, preocupem-se, com quem está a sua volta, morrendo, a justiça, do reino de Deus, tem a ver, com a justiça pessoal, esta, que só, o Espírito de Deus, por meio da obra, da regeneração, pode fazer, corações regenerados, justos, pessoalmente, mas, também, tem a ver, com, justiça social, é Jesus, dizendo, preocupem-se, mais, com as necessidades, dos outros, com que suas próprias, avanço, da justiça, de Deus, nessa terra, nessa cidade, doída, ferida, marcada, machucada, um grupo, aqui da igreja, que vai crescendo, cada vez mais, pela graça de Deus, tem, regularmente, feito aqui, uma blitz, de ação social, na direção, da vizinhança, mais pobre, do castelo, da grota, eu tenho certeza, que essa gente, está sendo, super abençoada, abençoando, e procurando, em primeiro lugar, a justiça, do reino de Deus, reduzindo, nos seus corações, espaço, para outras ambições, que poderiam subjugá-los, com ansiedade, com inquietação, e então, Senhor, termina, os seus argumentos, no verso 34, dizendo assim, use, apenas, como remédio, anti, ansiedade, inquietação, e perturbação, da alma, use, apenas, a sua, cota diária, de preocupações, de cuidados, e ao mesmo tempo, dependa, da graça, que Deus, haverá de conceder, para você, hoje, basta, a cada dia, o seu próprio mal, o Senhor, disse, numa linguagem, de contabilidade, eu não sou contador, mas vou arriscar aqui, alguma coisa, é o seguinte, não traga, a valor, presente, como se você, tivesse que fechar, o balanço, da sua vida, hoje, as contas, do futuro, fecha, o balancete, de hoje, disse Jesus, o amanhã, trará, os seus próprios, cuidados, o termo, original, significa, males, há uma cota, de problemas, de preocupações, de dramas, alguns, de nós, vivem problemas, mais ou menos, crônicos, situações, variadíssimas, que vão se, alongando, ao longo dos dias, e do tempo, de Jesus, fatia, esse problema, e, consuma, a cota, reservada, para hoje, sem, tolamente, de maneira, insensata, tentar, fechar, o balanço, da sua vida, antecipando, as dívidas, do futuro, para o presente, da sua vida, acho que, já citei, para vocês, aqui, o que eu aprendi, da minha mãe, quando era garoto, e, ela fazia, uma organização, do serviço, da casa, e, uma das tarefas, era, filhos, lavando louça, não tinha, máquina de lavar, nem pensar, nada disso, então, como é que, mamãe ensinava, eu, eu reclamava, porque, aquela pilha, de louça, prato abessa, casa de pastor, perto da igreja, sempre, alguém passando, para tomar um sorvetinho, Josué, por exemplo, foi lá, muitas vezes, aí, não somente, comia o sorvete de manga, como deixava a vasilhinha suja, para eu lavar, bom, naquela altura, eu já não era mais garoto, já tinha quem lavasse, sempre foi muito bem-vindo lá em casa, mas, enfim, a beleza, a festa, tinha também uma torta de banana, deliciosa, que ela fazia, então, domingo, depois, segunda, aquela pilha de louça, e aí, eu reclamava, mãe, mas essa pilha toda, ela dizia assim, meu filho, lava o primeiro prato, só, depois você lava o segundo, não pensa na pilha não, malandra, aquela senhora, quando você se der conta, a pilha já acabou, meu filho, vai, desbastando aos poucos, comendo o prato pela beiradinha, gente, é mais ou menos, a tese dos, alcoólicos anônimos, alcoólatras anônimos, garanta esse dia, de sucesso de vitória, e depois o outro, o outro, o outro, o outro, um de cada vez, meus queridos irmãos e irmãs, para nós encerrarmos aqui com oração, nessa discussão toda de Jesus, a gente não pode entender mal, o que poderia ser mal entendido, não existe nesse texto, nenhum desestímulo, ao trabalho, a previdência, a poupança, então você poderia dizer, bom, se é assim, fazer um seguro de vida, para minha família é pecado, não, não, Jesus não falou nada disso, ele está dizendo, para você não ser dominado, escravizado, por essa paranoia, da vida, leio o texto de provérbios, ali muitas recomendações, falando, por exemplo, da formiga, que é sábia, que a junta, no período, na estação própria, para o futuro, também aqui, não há nenhum desestímulo, a que eu, como crente e discípulo de Jesus, socorro ao outro, porque alguém poderia, pensar, torcendo o ensino de Jesus, bom, se Deus cuida, deixa que Deus cuide, não, não é assim, buscar o reino de Deus, e a sua justiça, significa, eu, me antecipar, a favor, de minorar, o sofrimento dos outros, me preocupar, mais com os outros, do que comigo mesmo, também, esse texto, não indica, que os crentes, por conta, das certezas da fé, estarão livres, de problema, de mal, você sabe, que não é assim, Jesus mesmo, encerrou o texto, dizendo, basta a cada dia, o seu próprio mal, haverá males sim, alguns, sérios e graves, a nos envolver, mas a gente, não para, na certeza, de que haverá males, para sim, na gloriosa certeza, de que o nosso Deus, estará conosco, na fornalha, de fogo ardente, no mar caudaloso, no vento forte, por seu poder, e por sua graça.